E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Hoje eu vou mostrar uma tática que nós usamos no AGM-65D Maverick. É quando você tem mais de um alvo e você tem de atirar todos quase na mesma sequência. Por isso acompanha aí no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Vamos selecionar o Maverick-D aqui, TGP, liga ele, configura, volta para essa página aqui. Só configurar o SLEO dele aqui na pasta NEST. THRTL, vamos configurar o SLEO dele para 8. Espera aí, aqui também você pode digitar. Com isso o TGP vai rolar no chão ou no terreno bem devagar, viu? Vamos colocar o nosso TGP para lá. China Heart, nosso amiguinho aqui, o vermelhinho. Longo. Vamos dar mais um zoom. Olha o tanto de alvo ali, olha como é que o TGP fica devagarzinho. Vamos dar outro zoom. Pelo que eu estou vendo ali, é só mudar a cor aqui. Temos 2, 3, 5 alvos. Vamos ver se a gente consegue acertar os 5 alvos na mesma passada. Por isso acompanha aí pessoal. Vamos configurar o Maverick aqui. Vamos colocar o SLEO dele também como 8. Antes disso, nós temos que travar o nosso TGP lá próximo dos alvos, viu? Vamos dar um zoom aqui. Bem aqui no meio deles. Vamos criar um Markpoint aqui. Beleza, Markpoint criado. Vamos tirar o nosso sensor de navegação de lá para ficar só um SP ali. Olha ele aqui, olha. No mouse, beleza? Pode desligar o laser. O alcance aqui já está próximo de 10 milhas. 5 alvos. 5 alvos. Vamos ver se a gente consegue acertar os 5 alvos na mesma passada. Vamos mandar o Maverick para lá. Vamos diminuir a potência aqui. Vamos dar mais um zoom. Beleza lá, 5 alvos. 8.5. Opa. Ainda não. Um foi. Dois. Não vai dar, não. Três. Quatro. Cinco. Beleza. Cinco alvos ao mesmo tempo. Vamos dar um diminuído no zoom aqui. Olha lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma passagem só. Entenderam, senhores? Nós configuramos o SLEO do TGP. Para oito. E o SLEO do Maverick para oito também. Então, como o sensor fica mais lento na praça de se movimentar no solo, fica mais fácil da gente acertar os alvos. Beleza? É isso aí, pessoal. Simulador de voo de combate para iniciante. No caso aqui, é mais uma tática, né? Vocês ficarem mais safos. É possível atingir mais de um alvo ao mesmo tempo. Valeu? É isso aí, pessoal. Videozinho curtinho. Simulador de voo de combate para iniciantes. Cinco alvos ao mesmo tempo. Vamos dar uma olhada lá no... No nosso JTAC. Olha ele aqui, camuflado. A fumaça lá dos alvos. Vamos dar um zoom aqui para ficar mais longe. Vamos virar para o outro lado. Já aproveitar que nós temos um tempinho de sobra aqui. Olha, cinco alvos. Uma passagem só. Beleza? É isso aí. Simulador de voo de combate para iniciantes. Valeu, pessoal. Então, foi. Foi.